Semana Esporte volta ao vivo para você aqui pela TV Semana, nesta segunda-feira na volta do programa com o novo cenário, com a nova roupagem, com tudo, com o que há de melhor para oferecer para você ligado no nosso programa e na TV a semana. Bom, é o seguinte, o pessoal está ligado aqui com a gente, mandando recado através das redes sociais. O Cid Marcos Rodrigues, o meu amigo Cid, que também compõe o quadro de arbitragem aqui do nosso município, está mandando recado para avisar o seguinte, a reunião dos árbitros na sexta-feira, dia 22, às 7h45 da noite, na UNEC 2, sala 109, bloco A, então sala 109, bloco A, 7h45 da noite, da próxima sexta-feira. Reunião dos árbitros da AG Eventos Esportivos, está dado o recado aqui do Cid Marcos Rodrigues. E quem também está nos acompanhando, já mandei abraço para ele no primeiro bloco, mas agora o abraço tem recado e tudo, né? É o nosso amigo Mariano Gil, está dizendo o seguinte, parabéns a todos vocês pelo programa, o cenário está muito bonito, né? E eu estava com saudade do Semana Esporte aí, graças a Deus o programa voltou, estou aqui acompanhando juntamente com a família, um abraço para o Mariano, né? Obrigado pelo carinho de sempre e a gente fica satisfeito e feliz de saber que você está ligado e acompanhando mais uma vez a nossa programação. E o Renato Rogério, né? O Renato que é da Avenida Dário Grossi aqui em Caratim, está dizendo o seguinte, ó, que bom que o programa voltou, né? Que está novamente alegrando os nossos horários de almoço, né? Com as informações que são importantes sobre várias equipes. Eu quero que você fale aí do meu time, está dizendo aqui o Renato, que por consequência é também o meu, Renato. O Clube de Regatas do Flamengo tem algumas novidades, então vamos falar ao longo da semana aí das novidades do Rubro Negro. E está dizendo o seguinte, eu mando um abraço para os meus filhos, que curtem também o programa, né? O Júlio e o João Vitor, né? Então um abraço para o Júlio, para o João Vitor e também para o Renato, lá na Avenida Dário Grossi, a família todinha acompanhando o nosso programa. Tem um abraço aí, Jorginho. Um abraço, por favor, fique à vontade. E caso você não tenha, já dê a sua opinião sobre a questão que foi em aberta do bloco anterior, né? Como é que você vê a posição, o posicionamento do presidente do Cruzeiro, afastando o supervisor do clube, Berenci Queiroz, por causa daquela polêmica. Chega lá. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso amigo Catita, né? Que já me deixou uma mensagem aqui, que está nos acompanhando. Grande abraço, Catita. Sou seu fã, garoto. Essa questão do Berenci Queiroz é aquela história, né? Do cara casado, chega em casa, 4 horas da manhã, chapado, né? Aí vai tirar a roupa, né? Vai dar um abraço à mulher, tá lá o batô na cueca, né? Quer dizer, batô na cueca não tem explicação. O seu Berenci Queiroz tem 45 a 50 anos de Cruzeiro. Fez de tudo dentro do Cruzeiro. Até treinador do Cruzeiro já foi. Então ele sabe muito bem o que é que ele falou, né? Ele contou tudo bem, ele sabe. Eu sei também que tem isso no futebol. Eu também já tive lá dentro, eu sei. Eu sei. Não vou falar tudo porque o momento, né? Não é esse. Ele falou correto. Ele falou correto, sim. Compraram, sim. E não é jogo amistoso, não, Berenci. Você sabe que ninguém compra amistoso, não. Compra é para ganhar mesmo, é para vencer. Então isso é uma balela e depois vem pedir desculpa para falar que está doente, que falou uma bobagem, que aquilo ali foi uma brincadeira. Brincadeira. Piorou ainda. Piorou ainda. Ele sabe muito bem o que é que ele falou. Não tem essa, não. E a situação do Cruzeiro é chata porque ele tem uma história dentro do Cruzeiro. Ele tem uma história dentro do Cruzeiro. Quer dizer, todos os diretores do Cruzeiro que por lá passaram, ficaram com ele. Talvez é porque ele é um arquivo também lá dentro, né? Não pode mandar embora, porque se mandar embora complica. Então tem que fazer, assim, um jeitinho mesmo de ficar doente, né? Depois volta, a hora que a poeira baixar, fica lá nos bastidores lá. Porque, de repente, possa ser um arquivo, né? Que tenha lá dentro, que não possa ser atropelado de qualquer maneira. Então essa história de que foi um caos, foi uma história que você contou. Uma história que aconteceu. E a gente sabe que tem isso sim. O doutor Juvan, o senhor é um homem inteligente, preparado. O senhor falar que só veio ficar sabendo na época do rapaz lá, do Corinthians lá. Você veja bem, há pouco tempo veio o presidente do Corinthians dar uma entrevista que o Corinthians roubou mesmo o campeonato, aquela coisa toda. Em 2012, agora, tem uma reclamação de novo contra o Corinthians, está abafada até hoje. Em 2015, vem essa coisa do Corinthians. Agora vem o BNC, que sabe tudo do futebol brasileiro, que conhece tudo e mais um pouco. São mais 40 anos de vida no futebol e no futebol. Justamente. E dá essa declaração agora. Agora, eu não quero saber se ele é do Cruzeiro, ou se ele é do Flamengo, do Atlético ou do Corinthians. A coisa é séria e tem que ser questionada sim, tem que ser levantada sim, tem que ser investigada. O Ministério Público de Minas Gerais já informou que irá investigar. O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, também vai cobrar explicações do Sr. BNC, que ele se recupere rápido dos problemas de saúde, porque estará compromissos, sobretudo esclarecimentos a serem prestados. O Sr. BNC, será que aquele joguinho de seis a outro lugar nós compramos também? Foi sim. Fala-se que foi comprado. Fala-se que foi comprado. Fala-se que foi comprado. O Calil vendeu. Fala-se que foi comprado. O Calil vendeu. O Calil vendeu. É só colocar o BNC no pão de arara lá. Só pôr no pão de arara que ele conta. Foi o Calil também, porque o Calil vendeu. Só pôr no pão de arara que ele conta. O Calil também vendeu. Bom, é o seguinte. Agora vem o... É lógico. Vai cortar a pão de arara. Se você pegar... Se você pegar lá do título do Gás, não vai dar pena. Mas se você pegar lá no mensalão do Petrolão, lá da Petrobras, lá, todos falam. Não conheço, não vi. Não tive com eles. Todos são inocentes. O Galo Mineiro conquistou o seu primeiro título deste ano. O ano mal começou e o Atlético está aí levantando o troféu. O Galo... Posso prosseguir aqui? Vamos permitir? Pode conseguir. O Galo vai, então. Trazer pra casa, trazer pra Belo Horizonte, pra sua sede em Lourdes, ou lá pra Vespasiano, esse belo troféu que conquistou ontem na sua vitória por 1x0 sobre o Corinthians na Florida Cup. A competição ainda não terminou, mas o Atlético com duas vitórias conseguiu seis pontos. Não pode mais ser alcançado e é o campeão deste torneio, desta breve competição, é verdade. Mas que o Galo conquistou com todos os seus méritos vencendo, então, o Corinthians. Campeão brasileiro por 1x0 no jogo de ontem. E confronto, e acho que foi realizado lá na Flórida, né? E a gente tem os lança aí pra trazer pra você aqui na TV da semana. Flórida, até mesmo a reportagem, né? A reportagem especial, então, da TV Galo sobre essa conquista. A gente vê e depois os nossos comentaristas vão falar sobre a partida. Vamos ver. Dois jogos, duas vitórias e título. O Atlético bateu o Corinthians por 1x0 e sagrou-se campeão da Flórida Cup. E aí, eu ainda tô de churrasco aqui do Galo aqui, porque tem que comemorar, né? Não é todo ano que vem jogado aqui na América, pra pelo menos uma vez aqui. Nós temos que vir aqui e celebrar isso aí. E aí, eu ainda tô de churrasco aqui do Galo aqui. E aí, eu ainda tô de churrasco aqui do Galo aqui. Um jogo muito difícil, onde nós tivemos que jogar muito bem, marcar muito forte uma equipe de qualidade. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom jogo, não só hoje, mas no jogo passado também. Com duas vitórias em cima de duas grandes equipes no cenário mundial. Muita vontade de vencer. Acho que nos últimos tempos, o Atlético vem demonstrando isso em todos os campeonatos que entram. E nós vamos buscar todos os campeonatos. Acho que nada melhor que começar bem com o pé direito agora, levantando o caneco. Acho que é importante pra dar moral ao time. Então, é continuar com o pé no chão, porque semana que vem, daqui a duas semanas, tem campeonato mineiro. Estrear bem, pra gente conseguir passo a passo, buscando o título. Feliz de estar ajudando a equipe, no dia a dia, no treinamento, nos jogos. A gente tá com disposição. Então, a meta é sempre ajudar, o gol é consequência. Tanto que eu consegui fazer um hoje. Mas o trabalho é a longo prazo. O trabalho termina só em dezembro. Mas a gente começou com o pé direito. Tá então, o Atlético conquistando esse torneio. É importante, é preparatório. E nada como iniciar o ano com o pé direito. Jorginho, a sua opinião sobre essa conquista atleticana. Diga lá. O mais interessante é que nós estamos iniciando o ano aqui, né? Na nova temporada da TV Semana, com cenário novo, bonito, né? Tudo novo, né? Aí vem início de ano com o Galão da Massa também, tudo novo. Treinador novo, jogadores novos. Você vê o Yuri, um garoto novo ainda. Então, é o Galão da Massa. Bagunçou, sacudiu a terra do tio Sam. Estados Unidos parou pra ver o Galão da Massa, né? Eu gostaria que você lesse pra mim. E quais os times que estão participando, por favor, dessa Copa aí, por favor? Tá o Charta, né? É, dessa Copa aí. Tá o Charta, tá o Baile Verde Fussa, Internacional, Atlético Mineiro. Lê pro meu amigo Vila Rova aqui, que ele não tá sabendo de nada. Não, não. Ele não tá sabendo os clubes que estão participando. Só consigo jogar. São oito times. Só tem dois jogos. São oito times. Não, tem mais jogos. Tem mais jogos. Mas como o Galão é o melhor, tem 100% de aproveitamento, ganhou por antecipação. Disney. Bom, o nosso tempo, infelizmente, já se voltou. Ah, na hora do Galão, a casa tem um tempo. Os nossos parabéns ao Atlético Mineiro por essa brilhante conquista. E desde já, meu amigo Jorginho, o seu boa tarde. Amanhã a gente fala mais do Conquista. Manhã tem mais Galão da Massa. Fala mais do cenário novo. Fala mais do Cruzeiro. Manhã nós vamos ter gol do Galão da Massa. Vai ter tudo. Fala mais do Benessi Queiroz, as suas declarações polêmicas. Enfim, a gente segue. Agora a gente só para em dezembro, meu amigo. Vamos tocar o barco aqui durante todo o ano. Seu boa tarde final, Jorginho. Boa tarde a todos, né, galera? Amanhã estaremos aqui de volta ao Galão Campeão lá nos Estados Unidos. Ó, não foi comprado. O 6x1 foi comprado. Bom, André, o seu boa tarde final, André. Seu boa tarde final. Foi, né, como é que ele interrompe? Outra coisa. É rápido, hein? Parabéns nos ganhos pela conquista do Disney Club. Ah, tchau. Galão, galão, galão. Bom, esse é então o nosso primeiro Semana Esportes deste ano de 2016. Espero que você tenha gostado do nosso programa com as novidades. E a gente, querendo Deus, claro, estará de volta amanhã com mais um programa, com muita informação bacana, com muita análise, com muito debate para você aqui pela TV Semana. Você fica com a sequência da programação e ao longo do dia, claro, à tarde e à noite, as reprises do Semana Esportes dessa segunda, que volta com tudo que chega com muita animação de ânimo novo, de cenário novo. Não é só os componentes são os mesmos, né? Mas, enfim, a gente procura fazer o melhor para você aqui na nossa TV Semana. Boa tarde a todos, então. Ótimo início de semana, excelente segunda a todos. E até amanhã com mais um Semana Esportes aqui pela TV Semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.